Como liberar mais espaço no seu computador? Você abre o seu computador e vê essa tarja vermelha aqui e diz que o teu HD está quase cheio ou até cheio. Como arrumar mais espaço e continuando com os arquivos que você necessita ter no computador sem precisar apagar algumas coisas importantes? Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então é isso aqui, esse probleminha que está acontecendo aqui afeta muitas pessoas. Pois está aqui o Windows ou até outros programas que você utiliza. Ele armazena muitas informações que você não está utilizando e aí fica armazenado no seu computador e aí consome muito espaço. E aí você precisa de mais espaço no computador e não consegue. Como resolver isso aqui? Já peço para você deixar aquele like, se inscrever e vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer são as coisas óbvias. O que são coisas óbvias? São coisas que você não está mais utilizando e está no seu computador. E você está deixando armazenado aí. Então essas coisas precisam ser apagadas. Então vamos vir aqui, iniciar. Escreva painel de controle. E aqui vamos desinstalar programas. Então aqui na parte do painel de controle você desinstala os programas que você não está usando. Por exemplo, você vai ver quais são os programas que você não está sendo utilizado. Eu já fiz uma limpa aqui no meu. Então você vê aqui quais você não quer mais. E aí pega e clica em desinstalar. No meu caso aqui eu não tenho nenhum. Eu estou utilizando todos aqui. Então o primeiro passo é desinstalar os programas. Segundo passo é apagar os arquivos temporários. Como? Aperta a tecla Windows mais R ou vem no menu iniciar e escreva aqui. Aqui no Windows mais R você pode digitar temp. Só escrever temp aqui, rapidinho. Para acessar a pasta temporária aperta continuar. E pronto. Acessamos aqui a pasta temporária do Windows. Você vai apertar o CTRL A para selecionar tudo. Ou clique e arrasta para baixo. E aí aperta delete. Continuar. Fazer isso com todos os itens atuais. Pronto. E ignorar. Ele exclui o que pôde ser excluído. O restante não foi excluído por causa que está sendo utilizado no momento. Vamos fechar aqui. Vamos lá de novo. E agora vamos colocar o sinal de porcentagem. Temp. Sinal de porcentagem. E aí vamos dar Enter. Mais uma vez aqui na pasta aqui. Se eu dar um CTRL A. E vamos ver o tamanho que tem aqui. Olha só quantos gigas está sendo utilizado aqui. E isso que eu costumo fazer muita limpeza ainda. Então 9 gigas aqui. Vamos apagar o que está aqui. Você pode apagar apertando com a tecla shift direto. Ou apertar delete. Com shift direto ele não move para a lixeira. Apagando sem o shift ele move para a lixeira. Então depois você tem que apagar limpando a lixeira. Vamos botar aqui ó. Ignorar. A parte que eu ignorei são os arquivos que estão sendo utilizados. Como ele mostrou o Camtasia. Que estão sendo utilizados para gravar agora e tal. Entendeu? Coisas do Windows que está sendo utilizado. Programas. Vamos ver aqui só quanto que já liberou. Olha só. De 9 gigas e pouco foi para 254 megas. Então já aumentou e muito. Vindo aqui estava vermelho. Já não está mais vermelho. Então o próximo passo é ver isso aqui ó. Vem aqui no seu computador. Disco local C. E aí vamos na parte usuários. No meu caso eu só tenho um usuário. Que é o meu administrador e o restante público. Você passando o mouse aqui ó. Ou botão direito. E propriedades. Você vai vir aqui o tamanho de quanto que ele está usando. Ou seja. Desarquivos pessoais. Entre outras coisas também que você nem sabe que está sendo utilizado. Esse usuário está usando 210 gigas. 213 gigas da minha capacidade total do meu HD. Então você vê qual é o usuário que está usando mais e faz a limpeza. Então como a gente faz isso? Abrindo aqui ó. Aí vindo aqui. Vamos fazer o seguinte. Você já passando o mouse. Você consegue ver a quantidade de arquivos que tem nessa pasta. Então aqui não tem nada. Vindo aqui embaixo também não tem nada. Aqui também nada. E aí você passar aqui na área de trabalho. Ó. 148 mega. Se eu tivesse muito mais eu poderia fazer limpeza. Mas se tiver algo que você não esteja utilizando aqui dentro. Você pode vir aqui e fazer limpeza. Abra. E aqui você vai ver tudo que tem na área de trabalho. Se você quiser excluir alguma coisa é só pegar excluir. Continuando vendo aqui nos outros aqui ó. Documentos. Tem 5 gigas. Se eu vier aqui em documentos. Aqui tem essas pastas aqui. Por exemplo. Se você utiliza o Camtasia. Aqui só no Camtasia. Olha só quanto. Cada vez que você faz uma gravação. Ele armazena os arquivos temporários aqui também. Então você pode apagar esses arquivos aqui ó. Nem são arquivos temporários né. São arquivos de gravação. Você apagando aqui já consegue bastante espaço. Então vê os arquivos que você não está sendo utilizado aqui. Que você pode apagar e apague. E aí. Você voltando aqui. Você tem a pasta downloads. Olha só na pasta downloads. Quantos gigas tem aqui. Armazenado. 72 gigas. Ou seja. Geralmente a gente que costuma fazer download nos navegadores. A gente coloca para fazer o download. E esquece de apagar. Daqui. Então. É só você apagar. E pronto. Que vai arrumar bastante espaço também. Tá. Então só apagar tudo que tiver aqui na pasta download. Que você não precisa. Tudo que eu faço de download. Com as minhas imagens e edições. Que eu não vou precisar de novo. Eu acabo deixando lá. E aí depois eu esqueço de apagar. Ou quando eu faço downloads de arquivos na internet. Também eu esqueço de apagar. Então só aqui eu já arrumei mais 72 gigas de espaço. E o restante aqui. São coisas que eu preciso mesmo. Tá. Ó. Vídeos tem 85 gigas e tal. Mas são coisas que eu preciso. A outra parte que você pode ver. É vir aqui no seu computador. Ligar com o botão direito em cima. E vir em propriedades. E aí você vai fazer uma limpeza de disco. Clicando em limpeza. E aqui é só você selecionar o que vai ser apagado. Pode apagar as coisas que não dá problema no Windows não. São memórias, cache, arquivos temporários. Que fica armazenado aí. Só excluir. Aperta selecionar. E aí aperta limpar arquivos do sistema. Aí eu aperto ok. E pergunto se tem certeza que deseja excluir. Aperto sim. Excluir. Aperto ok. Agora vamos apagar tudo que tá na lixeira. Tá. Tem que apagar tudo. Aperto esvaziar a lixeira. Pronto. Vamos ver aqui o tamanho já do HD. Olha, já arrumou bastante espaço. E por último vamos fazer o seguinte. Vem aqui em disco local C. E aqui você vai vir aqui em exibir. Opções. Alterar opções. Modo de exibição. E aí vamos botar aqui ó. Cadê? E vamos desmarcar esse quadrado aqui. Ocultar arquivos protegidos do sistema operacional. Desmarca. Aperta sim. Depois você marca de novo. Aperta aplicar. Vamos ok. E aí você vai ver esse arquivozinho chamado aqui hiberfil. Só esse arquivo aqui. Ele tá ocupando um espaço de 5 GB aqui também. Tá. Esse hiberfil é quando você coloca o seu computador pra poder hibernar. E quando você liga. Ele já aparece já com aquela tela que você utilizou. Já pré-programada. Tá. Ou seja, ele salva os arquivos temporários. Pra poder você quando abrir. Ligar mais rápido e continuar o trabalho. Então como eu não utilizo muito isso. Tá ocupando 5 GB. Mas pra quem usa muito. Ocupa muito mais do que isso. Então pra desabilitar ele você vem aqui embaixo. Escreva CMD. Botão direito. Executar como administrador. Tem que ser como administrador, tá. E aí vamos lá. Digitar esse comandozinho aqui. Power CFG. Pronto. Dá um Enter. E vindo aqui. Já sumiu já o programinha. Agora vamos ativar ele de novo. Pra poder não ficar mostrando esses arquivos aqui. Ocultar arquivos protegidos. E aplicar. E pronto. E é isso aí ó. Já arrumamos bastante espaço aqui, tá. Tem 147 GB. E tinha 30 e poucos GB só. Então arrumei muito espaço no meu computador. Tá. Se você quiser. Você pode fazer mais limpeza ainda. Utilizando o Seclir. A ferramenta que já faz a limpeza dos arquivos temporários. Só que a gente fez manualmente. Tem programas que faz isso aí. Então espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. E até a próxima.